Poucos lugares tiveram uma transformação tão grande e profunda nos últimos tempos quanto o campo. E não dá pra mudar fazendo sempre a mesma coisa. A verdade é que toda evolução que existe, na realidade, existiu antes na imaginação. Arados já foram puxados por cavalos, mas alguém achou que dava pra fazer melhor. Cuidar do campo já foi tarefa que consumia o dia inteiro de trabalho. Até alguém inventar uma solução mais prática. O cerrado já foi considerado um local inapropriado para a agricultura. Até alguém achar que era possível. É por isso que ao invés de olhar para o que já existe e perguntar por quê, a gente aqui na Verde Agritec prefere imaginar o que ainda não foi feito e perguntar por que não. Por que não preservar 100% da vida no solo? Por que não otimizar o processo de produção? Por que não reduzir a pegada de carbono? Por que não unir o melhor da natureza e o melhor da tecnologia para revolucionar a agricultura com produtos que ninguém mais tem? Por que não acreditar que dava pra se tornar a maior produtora de fertilizantes potássicos do Brasil? Muita gente não imaginou que era possível. Mas a gente aqui imaginou. Melhor, mais sustentável, com mais eficiência. O resultado disso? Também é como você jamais imaginou. Faça como eles. Já são mais de 9 mil agricultores usando nossos produtos em todo o mundo. Mude para verde e produza como jamais imaginou. Mude para verde e produza comoiane. Obrigado.